O tapete vermelho para Nicolás Maduro era um prenúncio do que estava por vir. Foi assim que Xi Jinping, o presidente da China, recebeu o presidente da Venezuela no Grande Palácio do Povo. A recepção calorosa na sede do governo chinês em Pequim, com direito a tiros de canhão. E crianças com flores e as bandeiras dos dois países ocorre quatro dias depois da chegada de Maduro, que iniciou as agendas pelo Sul e uma parada em Xangai para reunião com Dilma Rousseff, a presidente do Banco dos Brics. Mas o ápice ocorreu hoje, quando o presidente Xi anunciou a elevação das relações entre os dois países, que agora estão ligados a uma parceria que chamou de estratégica e permanente. Xi Jinping disse a Maduro que China e Venezuela são amigos confiáveis e parceiros em prol de um desenvolvimento conjunto e que continuará a apoiar a Venezuela para manter a soberania nacional e lutar contra a interferência externa. Maduro classificou o encontro como histórico. Para ele, marca um novo tempo nas relações bilaterais. A última vez que Maduro esteve na China foi em 2018, quando assinou 28 acordos de cooperação com o presidente Xi Jinping em várias áreas, como tecnologia e petróleo. Dessa vez, depois do pico da pandemia e um ano antes das eleições na Venezuela, retorna ao grande país da Ásia. E nesta sala, vai assinar daqui a alguns instantes mais 31 acordos de cooperação com a China. Em várias áreas também, como agricultura, economia, investimento em turismo e desenvolvimento de satélites. Maduro necessita deste apoio do grande líder internacional, até porque tem pretensões de ingressar no bloco econômico em que estão Brasil e China, o BRICS, e que recebeu recentemente mais seis países. Pequim é um dos principais credores da Venezuela que enfrenta uma crise econômica. Em 2018, a dívida era de 20 bilhões de dólares. Maduro deixa a capital amanhã, após encontro com o primeiro-ministro Liu Chiang.